Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Lembra sempre que você pode colaborar com o meu trabalho assinando TV Coyote Play em tvcoyoteplay.com É a minha plataforma de streaming onde você assiste uma série de conteúdos exclusivos além de filmes, séries, desenhos clássicos, uma infinidade de coisas. Gente, cinco congressistas dos Estados Unidos, entre eles quatro deputados e um senador, todos do Partido Republicano e apoiadores do Donald Trump, pediram formalmente ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que seja cancelado o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e também dos demais integrantes da Suprema Corte. No pedido, eles alegaram que os ministros do Supremo teriam usado seus cargos para silenciar a liberdade de expressão no Brasil. E para isso, eles citam a suspensão do X que foi determinada pelo Moraes no início desse mês, na realidade, no fim do mês de agosto. Essa é mais uma tentativa desses parlamentares dos Estados Unidos que apoiam o Trump de atacar o STF. Em abril, um comitê da Câmara também já tinha divulgado um relatório crítico ao Alexandre de Moraes, uma comitiva de parlamentares bolsonaristas também esteve lá no Capitólio, nos Estados Unidos, denunciando o que eles chamam de ilegalidades do STF, e por aí vai. A gente tem vários pontos para comentar aqui, inclusive, sobre a possibilidade ou não disso acontecer. Primeiro, não é um movimento grande, se você vai nas redes bolsonaristas, é colocado ali como uma forma de primeira linha para intimidar o Alexandre de Moraes. É um movimento muito restrito, que se resume a pouquíssimos, pouquíssimos integrantes do Congresso estadunidense, e que são ali, estão entre os mais radicais apoiadores do Donald Trump. O segundo ponto é que é, evidentemente, algo completamente absurdo. Qual que é o cabimento dos Estados Unidos se meterem na política interna brasileira, em primeiro lugar. depois disso, manifestarem meramente opiniões, já se configura como algo patético. A gente está falando de um país que, inclusive, determinou o bloqueio do TikTok nesse ano, e não é porque o TikTok não estava seguindo decisões judiciais. Não, quando os Estados Unidos mandam, a justiça estadunidense mandava o TikTok tirar um conteúdo do ar, porque isso também acontece lá, eles tiravam normalmente. O argumento foi de que o TikTok teria acesso a dados muito importantes de todos os cidadãos do país, e que esses dados poderiam ser repassados para o governo chinês. É verdade, o TikTok tinha acesso a esses dados, assim como as redes sociais dos Estados Unidos têm acesso a esses dados no mundo inteiro. É verdade, o TikTok poderia passar isso para o governo chinês, assim como, em vários vazamentos que a gente já teve de informações, ficou muito evidente que as autoridades dos Estados Unidos investigaram de forma inapropriada pessoas do Brasil, inclusive a ex-presidente Dilma Rousseff e por aí vai. Eles têm todo o direito de aprovar uma lei que banhe o TikTok, porque é uma rede estrangeira, e uma coisa é o próprio governo ter acesso a dados, outra coisa é um governo do exterior, que é um inimigo dos Estados Unidos. Mas aí é problema deles, assim como o Twitter, o X é problema nosso, né? Só que por mais que seja um movimento aí muito localizado dentro do Congresso, que é por parte de poucos parlamentares, se criou algum grau de preocupação aqui no Brasil com isso, e até mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal, tá? Não é que não é absolutamente nada. Não, algum grau de preocupação se criou muito menor do que os bolsonaristas estão espalhando por aí. Por quê, gente? Porque a Embaixada dos Estados Unidos, no mês passado, logo antes do banimento do Twitter ser oficializado, emitiu uma nota dizendo o seguinte, uma nota extremamente curta, mas dizendo o seguinte, a Embaixada dos Estados Unidos está monitorando a situação entre o Supremo Tribunal Federal e a Plataforma X. Ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Por política interna, não comentamos decisões de tribunais ou disputas legais. É uma nota quase que sarcástica, porque eles estão comentando a decisão, citando ali a pauta da liberdade de expressão, que eles defendem a liberdade de expressão como um pilar fundamental, e dizendo que não vão comentar a decisão, porque não se mete em decisões de tribunais ou disputas legais de países estrangeiros, quando estão se metendo. De qualquer forma, isso gerou ali uma apreensão aqui no Brasil, e aí chegou a se discutir realmente nos bastidores, se é que tem alguma chance deles tomarem alguma providência, como, por exemplo, suspender o vício do Alexandre de Moraes e dos demais integrantes da corte, que compactuaram com a decisão do Moraes, pelo menos aqueles integrantes que fazem parte da primeira turma do STF e que também validaram o bloqueio do X no Brasil. Bom, e aí, gente, o que é considerado é, essas chances são extremamente remotas. Extremamente remotas. Isso ia gerar uma mega crise diplomática, isso ia pegar muito e muito mal, ok? Ia abrir um precedente. Os Estados Unidos não teriam interesse em ter essa briga com o Brasil, não ganhariam absolutamente nada com isso, o governo dos Estados Unidos não ganharia absolutamente nada com isso. Teriam uma dificuldade tremenda de dar alguma justificativa formal para a suspensão do visto, não tem nada do tipo que está nas regras de suspensão dos vistos, então isso ia criar, inclusive, uma insegurança muito grande no mundo inteiro com relação à possibilidade de suspensão do direito de entrada nos Estados Unidos, principalmente de autoridades, ok? Ia pegar mal na Europa, ia pegar mal em todo canto se uma decisão como essa acabasse sendo tomada. Mas existe um porém. A gente está falando agora do governo do Joe Biden, que vai continuar aí até o comecinho ali do mês de janeiro, mais ou menos a primeira semana de janeiro. Temos as eleições em novembro. É uma eleição que está apertada, o Donald Trump não é mais o favorito para vencer depois que a Câmara entrou na disputa, mas é uma chance que ele vença. Ainda existe essa chance, ela não pode nem um pouco ser descartada. O Trump ainda está no jogo. Ainda está no jogo. E se o Trump ganhar, existe uma preocupação de que aí sim isso poderia ser levado adiante. O Trump é próximo de integrantes do clube Bolsonaro. Pessoas próximas ao Trump têm um contato muito forte com a extrema-direita brasileira, que está encampando essa pauta. E haveria o interesse ali de se pressionar, não só na direção de uma eventual cassação de visto para que você tivesse uma crítica derrubada do Twitter, mas mais do que isso, até numa pressão para intimidar já o Supremo, utilizar isso para intimidar o Supremo diante um eventual julgamento do Bolsonaro, que ele pode ser condenado e preso por tentativa de golpe de Estado. Ok? A gente tem que lembrar que um dos maiores apoiadores do Trump hoje é o Elon Musk, tá? O Elon Musk, ele está tendo uma participação muito ativa na campanha do Trump e a tendência é que se o Trump obtém uma vitória, o Musk tenha uma influência considerável no governo do Trump. Ah, não é que vai mandar no governo do Trump, mas que tem uma influência considerável. E o Musk virou, praticamente ali, e Moraes viraram praticamente inimigos pessoais. A coisa transcendeu, chegou em outro nível. E aí, é o Musk fazer uma pressãozinha para o Trump caçar visto de ministro do Supremo brasileiro, e aí, às vezes, aí você passa a ter algum motivo para o presidente dos Estados Unidos fazer isso. porque bate com seus ideais políticos, porque agradaria a sua militância, agradaria a militância trumpista, e porque há uma pessoa ali do lado, relevante pra caramba, de estar falando da pessoa mais rica do mundo, que defenderia essa pauta com fervor. Ok? Então, é um ponto a se olhar diante do resultado das eleições. Se a Câmara vencer, ou pelo menos até o fim do mandato do Biden, não há chances reais de que você tenha uma decisão como essa tomada. Como eu falei, seria injustificável. O paralelo com o TikTok é óbvio. O TikTok está para sair do áudio daqui a pouco. Não saiu porque ainda tem o prazo ali, que aí, teoricamente, teria a opção de vender para algum proprietário dos Estados Unidos. A China não quer fazer isso. A ByteDance não quer falar. A dona do TikTok também não tem esse interesse. A China proíbe que a ByteDance venda o algoritmo utilizado, inclusive. É todo um regramento. Então, é muito possível que saia do ar, efetivamente, tá? Imagina só se aqui no Brasil a imposição do Moraes fosse que o Twitter tivesse que ser comprado por uma autoridade brasileira. Ou mesmo se fosse aprovado no Congresso uma lei dessa modalidade, né? Imagina aí como que a extrema-direita aqui ia reagir. Ok, gente? Bom, eu vou trazendo atualizações para vocês. Lembra, colaborar com o meu trabalho é no tvcoteplay.com. Tem planos super baratos, está em promoção porque o canal comemorou recentemente oito anos de idade. Então, assine agora para aproveitar a promoção e ter acesso a vários conteúdos. Você pode cancelar assim que quiser. Ok? Grande abraço a todos e até a próxima! Tchau!